Supostamente você já viu aquelas propagandas bizarras, sem falar também nos desenhos animados que tem uns episódios horripilantes. Pois é, a humanidade está a cada dia mais macabra do que se parece. E como não é de costume, na internet não é diferente. Top 5 vídeos bizarros que tentaram apagar da internet. Pessoal, eu selecionei esses vídeos completamente macabros. O penúltimo e o último vídeo vai te deixar completamente assustado. Para você que chegou aqui agora, peço por gentileza, se inscreve no nosso canal e dê o seu like e comenta, viu? Que é para dar força para a gente, viu família? Então, vamos lá para o conteúdo. Bom, esse motoboy, como uma pessoa normal, colocou uma câmera em seu capacete para poder registrar os momentos de suas viagens. É absolutamente algo normal. Ele não queria ser um youtuber. Olha só o canal dele, o tanto de inscritos que tinha. E ele só tem esse vídeo, pessoal. Então, observando bem, ao chegar no posto de combustível, ele tenta ali passar o seu cartão para poder pagar o seu combustível. Bom, no momento que ele fica ali tentando, observe bem esta sombra que passa refletindo na bomba de gasolina. Preste bem atenção que não há indícios de montagem. E essa sombra se parece com uma pessoa que passou bem perto dele. Ou seja, daria para ver deste ângulo do vídeo. É uma coisa muito intrigante. Para falar a verdade, eu, na minha opinião, eu acho que não é montagem. E essa sorveteria é chamada Little Baby Ice Cream. Cara, é completamente bizarro. Esta empresa resolveu fazer uma propaganda de sorvetes a fim de vender mais. Porém, o que é mais macabro ainda é um homem que se passa por um sorvete comendo ele próprio. Uma espécie de canibalismo. O vídeo, como vocês podem ver, é muito estranho. Porque, afinal, o cara mete a colher na cabeça e começa a se comer ele mesmo. E isso começou a incomodar bastante os clientes e os fãs. Porque era uma coisa de espécie demoníaca. Quem nunca assistiu o Mickey? Observe a expressão do Mickey e também observe o cenário da cidade. O Mickey parece dar uma espécie de piripaque. E olha só quem aparece. A Disney, a todo custo, tentou apagar este episódio. Porém, como na internet nada é escondido, conseguiram salvar o vídeo. E o vídeo é proibido até hoje. Logo em seguida aparece o logo do Mickey, bonzinho e contente. Esse comercial macabro de uma boneca com um sorriso completamente diabólico. Pois era muito macabro e estranho. A empresa, então, que fabricou a boneca, decidiu apagar todos os vídeos pra dar fim. Porém, como eu disse, na internet nada se esconde. E acredite, esse comercial ficou com um dos comerciais mais macabros da história. Observe bem que do outro lado da rua, um homem de camisa branca começa a andar tranquilamente. Bom, o mais intrigante é que ele consegue praticamente passar pela porta sem ao menos abri-la. E isso é completamente estranho. Observamos bem que uma porta automática, ela demoraria um pouco de segundos pra poder você entrar. Mas aí, o que é mais engraçado é que ele consegue entrar completamente, tipo se teletransportando. Uma coisa muito bizarra. E não para por aí. Logo em seguida, sai uma pessoa e abre a porta naturalmente, normalmente. E consegue olhar para um lado e para o outro, como se alguém tivesse batido nessa porta. Galera, eu quero saber a opinião de vocês. Você acha que seria um fantasma? Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima, pessoal! Tchau!